Bom dia, Fernando. Próximo jogo, Palmeiras, outro adversário que briga na ponta da tabela, finalista de Libertadores, vem numa sequência boa. Para vocês, que projeção vocês estão fazendo de mais um jogo difícil na Série A? Bom dia. Bom dia. De fato, eu não consigo... Claro que existem as equipes no Brasil que têm a sua capacidade financeira maior que outras, elas têm uma competitividade, talvez um repertório maior de atletas. E o que diferencia é que elas estão disputando em todos os anos os títulos que têm de todos os campeonatos aos quais participam. Mas eu vou ser sempre repetitivo nesse sentido aqui nas minhas coletivas. A gente está focado e está concentrado em cima do desenvolvimento do nosso trabalho. Aquilo que é a nossa equipe, aquilo que é a ideia de jogo que foi proposta para a partida, para a gente ir lá em São Paulo e fazer um bom jogo e procurar desenvolver um bom futebol, porque eu acredito que é só assim que a gente vai conseguir as vitórias. Fernando, bom dia. Bom dia. O Atlético vem de duas derrotas consecutivas. Qual a importância de não deixar esse número chegar a três derrotas consecutivas? Eu acho que tem a ver com o sentido de ser uma equipe, conseguir voltar a ser uma equipe mais incisiva. Em alguns momentos nós estávamos ali, nós éramos a segunda equipe com melhor aproveitamento fora do nosso estádio. Então, quer dizer, porque agora a gente teve duas derrotas em sequência fora de Goiânia, não quer dizer que nós não somos uma equipe que não é competitiva, não é uma equipe que não tem identidade, que não vai buscar o seu objetivo fora de casa também. Tem a ver, talvez, com uma oscilação da equipe, com um amadurecimento dentro da própria competição. E eu penso que a gente precisa seguir em cima da nossa identidade aquilo que é a nossa característica. Nós temos sempre nos jogos que nós temos feito, passado a impressão, até mesmo nos momentos que a gente não consegue ter o sucesso da vitória, apresentado um futebol envolvente, futebol de qualidade, de construção, com ideias. Claro que o futebol brasileiro é norteado para o resultado. Quando o resultado não vem, fica-se naquela condição de que não é satisfatório. Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio, uma análise um pouco mais profunda e procurar achar soluções para aquilo que vai fazer com que a nossa equipe eleve o rendimento, faça com que a nossa equipe consiga os resultados dentro desse bom futebol que a gente tem apresentado. Então, eu vou sempre bater na tecla de que a gente tem que acreditar naquilo que vem sendo feito diariamente aqui no clube. Não se ganha mais partidas de qualquer jeito. Nós temos uma ideia, nós temos uma forma de jogar e nós não podemos jogar tudo para o alto, porque nós conquistamos, nós tivemos dois insucessos em sequência. Então, a gente precisa ir para São Paulo sendo uma equipe corajosa, uma equipe que constrói, que propõe um jogo e achar soluções para a gente voltar a vencer fora de casa, como nós fomos na competição até poucos momentos atrás. Fernando, esse jogo contra o Palmeiras, um time que já viveu um momento pior na competição, mas agora vem conquistando resultados interessantes, tanto que muita gente por lá ainda sonha, de repente, com a possibilidade de alcançar o Atlético Mineiro nessa reta final. E o Atlético, ele jogou bem contra esses times que estão brigando lá. Ganhou do Atlético Mineiro, perdeu para o Flamengo, mas fez um bom jogo. Você imagina que esse jogo contra o Palmeiras, a postura da equipe adversária, a estratégia do Atlético tem que ser mais ou menos parecida? Bom, eu penso que todas as equipes, elas têm os seus objetivos dentro da competição e o peso da partida, ela é carregada por si próprio. O Palmeiras ainda brigando pelo título, preparação para a final da Libertadores, a gente querendo desenvolver, querendo crescer, bater de volta na primeira página da tabela para voltar a crescer, que eu acho que é um lugar que a gente poderia estar um pouco melhor colocado, um pouco melhor ranqueado. Então, as equipes naturalmente no segundo turno evoluem, elas melhoram. E eu espero, eu acredito que vai ser um jogo bom, de qualidade, com duas equipes que vão jogar um futebol de ideias, de construções, a equipe deles já bem formatada, com uma ideia bem definida com o treinador português, o Abel, e nós buscando nosso espaço dentro do cenário nacional. Nós temos sido uma equipe que se coloca, que propõe jogo, que tenta ir para frente, que tenta avançar, que tenta evoluir. Temos as nossas dificuldades? Temos. Elas são notórias. Mas a gente acredita que o trabalho vai trazer o desenvolvimento e vai gerar o resultado. E é com essa ideia que nós vamos em São Paulo. Fernando, eu vou fazer a pergunta do Arthur Magalhães, da Rádio Bandeirantes. Ele pergunta, Fernando Miguel, a pontuação expressiva do Atlético nessa edição do Brasileirão, muito se deve também aos milagres operados por você ao longo das partidas? Parabéns pelo momento. Obrigado. Fico feliz pelo reconhecimento, mas, assim como o Fernando Miguel tem ficado em evidência, o Eder tem ficado, o Wanderson tem ficado, os atletas que entram, vamos falar do Oliveira, que foi decisivo contra o Atlético Mineiro. Eu vou sempre defender e vou sempre colocar em primeiro plano o aspecto coletivo. Nada me deixa mais feliz do que vencer partidas, do que ver o conjunto tendo êxito, tendo sucesso, e ver a equipe progredindo. Eu acho que o resultado, ficar em evidência de maneira individual é consequência de um bom trabalho. Então, eu acredito que é isso que tem colocado o Atlético Goianiense em evidência. Os atletas que vão aparecendo, se comenta do Fernando, se comenta do Eder, se comenta do Nathanael, que estava aqui com a gente pouco tempo atrás, do Dudu, do Oliveira, do Vans, do Marlon Freitas, do Baralhas, todos jogadores de muito potencial, de muita qualidade, que tem desenvolvido junto com o Atlético. A ideia do Atlético com os atletas que tem comprado a ideia e tem ficado em evidência no cenário de futebol brasileiro. Fernandes, você tem uma história de campeonato brasileiro. Você diria que esse brasileiro é o mais equilibrado dos últimos tempos? E se for, por quê? Eu acho que acredito que é a forma como os clubes têm visto o futebol. Eu acredito que os treinadores estrangeiros, eles vieram também com uma ideia diferente e despertou talvez um comportamento diferente de todos os clubes na maneira de se pensar o jogo. A evolução dos atletas também dentro daquilo que é entender as partidas de futebol, entender o comprometimento tático, a importância que tem a movimentação tática. E eu espero, como atleta, ver o futebol brasileiro ainda mais evoluindo nesse sentido. Porque quanto mais evolui, mais em evidência a gente fica para o mundo, mais se valoriza o talento, mais se valoriza aquilo que a gente faz no dia a dia aqui. E eu acredito que esse é um caminho para se construir um futebol de qualidade, para que o torcedor fique orgulhoso das suas equipes, para que ele tenha orgulho da forma como os clubes jogam. Acho que é só com um bom trabalho, com visão, com ideias próprias, como nós temos e como tem sido implementado aqui. Claro que nós temos um longo caminho a trilhar, caminhar, percorrer ainda, mas acredito que nós estamos no caminho certo. Fernando, a gente está chegando já no final da temporada e esse assunto já começa a vir à tona. Lá no Rio de Janeiro já começou algumas conversas sobre a sua situação contratual. Queria saber se você já foi procurado pelo Atlético para uma renovação e qual é o seu desejo, se é permanecer no Atlético ou retornar para o Vasco? Acho que nós temos que ir por parte primeiro. Acho que tanto o Atlético quanto o Fernando, nós precisamos terminar esse ciclo do Campeonato Brasileiro. O pós, como que vai ser conduzido, se vai ter permanência, se vai ter proposta, se vai ter vontade de ambas as partes, isso é no pós. Mas para ter certeza que, no momento adequado, todos nós vamos sentar, nos conversarmos e ver a ideia que cada um tem para o seu futuro. Eu fico muito feliz com tudo, da forma como eu fui recebido, da forma como as coisas se desenvolveram e da forma como eu pude atuar aqui no Atlético-Guaniense. Eu acredito que recuperei um espaço, talvez, que eu encontrei dificuldade, que nós tivemos dificuldade com o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama também é o clube que detém o meu passe, então é preciso sentar as três partes, conversarem, se entenderem e verem o que é melhor para cada um. Então, eu respeito muito o Atlético-Guaniense, respeito muito a instituição Vasco da Gama e, no momento adequado, a gente senta e conversa a respeito desse assunto. Fernando, eu queria te perguntar sobre uma situação, num aspecto geral. O Tite fez a convocação da seleção brasileira na semana passada, a gente viu uma surpresa, Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, que até então vinha ficando até na reserva, nos últimos jogos para o Breno, sendo convocado. E, para muita gente, você tem sido, por exemplo, o melhor goleiro desse campeonato brasileiro, foi assim no primeiro turno, vem mantendo o nível nesse segundo turno. Por ser um cara experiente, você imagina que tem um certo preconceito por parte de treinadores, de seleção, em não convocar esses jogadores experientes, mesmo eles estando em alto nível. Por exemplo, você, o Cássio, entre outros goleiros, não aparecerem numa seleção brasileira? Bom, acho que é difícil você fazer uma análise assim, porque, de fora, cada um tem uma impressão, cada um tem uma ideia, e cada um monta a sua seleção. E, normalmente, a gente monta aquela que a gente acredita ser a mais adequada, aqueles que a gente imagina. Mas lá existe um treinador muito competente, que é o Tite, acho que todos nós, todos os atletas brasileiros que conhecem o meio, que tiveram algum tipo de contato, respeitam as decisões que eles tomam. E, mais do que nunca, eu torço por aqueles que são convocados. Todos têm sonho, todos têm ambições, todos têm vontade de ser convocados, de estar na seleção brasileira, mas eu penso que a gente precisa sempre respeitar as posições, as decisões daqueles que estão no comando, aqueles que estão à frente. Então, boa sorte ao Chapecó, boa sorte ao Everton, que é convocado com frequência, o Santos, que, para mim, é o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, do Atlético Paranaense. Então, o nosso cenário, o nosso futebol brasileiro, ele é farto de talentos, de bons talentos. Basta fazer as escolhas, e as escolhas é de quem está dentro, e quem está com a caneta na mão, e quem convoca, que é o professor Tite. Então, se ele o convocou, é porque ele tem a análise dele, ele tem o porquê dele, e a gente que está fora desse cenário precisa respeitar. Eu penso dessa forma. Obrigado. 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 Obrigado.